Saudações a todos que nos acompanham neste exato momento via esta plataforma online. Para o tema de hoje vamos resolver alguns exercícios sobre o fenômeno fotoelétrico e os raios X. Temos como primeiro exercício, diz, calcule o comprimento de onda mínimo dos raios X emitidos por um tubo de raios X quando a voltagem é de 30 kV. Vou, repito, calcule o comprimento de onda mínimo dos raios X emitido por um tubo dos raios X quando a voltagem é de 30 kV. Primeiro vamos extrair os dados. Segundo, os dados que nos dão na pergunta, temos o potencial ou a voltagem que é de 30 kV. Eles pedem-nos o comprimento de onda mínimo. Nós sabemos que a energia potencial elétrica é igual à energia cinética que é igual à energia dos raios X. A energia dos raios... A energia dos raios X. Temos a energia potencial elétrica que é o potencial vezes a carga, que vai ser igual a essa energia dos raios X que é constante de Planck vezes a frequência máxima. Então, a frequência máxima, aqui eles nos pedem o comprimento de onda mínimo. Nós não temos o comprimento nessa expressão. Então, vamos substituir no lugar da frequência pela expressão. Então, o potencial vezes a carga vai ser igual à constante de Planck vezes. A frequência vai ter a velocidade da luz sobre o comprimento de onda mínimo. Sabemos que a velocidade da luz, o comprimento de onda vezes a frequência. A frequência é a velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Então, a constante de Planck é 6,625 vezes 10 elevado a menos 34 de 1 vezes segundo. A velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. A nossa carga é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 colômbio. Então, tendo essa expressão, vamos isolar o nosso pedido. O comprimento de onda mínimo, que vai ser igual a quê? A constante de Planck vezes a velocidade da luz sobre o potencial vezes a carga. O comprimento de onda mínimo vai ser igual a 6,625 vezes 10 elevado a menos 34, vezes a velocidade da luz, é 3 vezes 10 elevado a 8, sobre... O nosso potencial aqui está em quilovolt. Então, o quilo corresponde a mil. Podemos dizer que é 30 mil volts. Ou podemos simplificar que é 3 vezes 10 elevado a 4 volts. Então, temos 3 vezes 10 elevado a 4 volts, vezes... A carga aqui é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, o comprimento de onda mínimo vai ser igual. Então, aqui para nos simplificar, podemos simplificar esse 3 com 3, não é? Matamos, então, aqui ficamos com 6 vezes... 6,625... 6,625 vezes 10 elevado a 4... 30... Menos 34 mais 8 dá menos 26. Só para aqui ficamos com 1,6 vezes 10 elevado a 4... 4 menos 19, ficamos com menos 15. Essa divisão vai nos dar um valor de 4,14 vezes 10 elevado a... Então, ficamos com menos 26 mais 15. 15 só fica positivo. Ficamos com menos 11 metros. Então, nós encontramos o nosso comprimento de onda mínimo, que é de 4,14 vezes 10 elevado a menos 11 metros. Este que era o nosso pedido para o primeiro exercício. Seguindo para o segundo exercício. O nosso segundo exercício... Qual é, em quilovolts, a voltagem que deve ser aplicada num tubo dos réis xixi de modo a produzir radiação cujo comprimento de onda mínimo é de 0,1 angstrom? Nos dão a constante de Planck, a velocidade da luz, a velocidade da luz, a relação angstrom corresponde a 10 elevado a menos 10 metros e a carga. Então, vamos... Então, vamos... Segundo o exercício, vamos extrair os dados. Estão a dizer que... Temos o nosso comprimento de onda mínimo, que é 0,1 angstrom. Temos a constante de Planck, 6,625 vezes 10 elevado a... Menos 34 Joules, vezes segundo. Temos a velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. Temos a nossa carga, que é 1,6 vezes 10 elevado a... Menos 19 Coulomb. O que nós queremos aqui, queremos o potencial. O potencial tem que ser dado em... KV. Queremos o nosso potencial em KV. Sabemos que essa energia potencial elétrica, que é igual à energia cinética que corresponde à energia dos raios... Raios X, então, começamos a dizer que o potencial, vezes a carga, vai ser igual à constante de Planck, vezes a frequência máxima. A frequência máxima, o que nós queremos aqui é o potencial. Mas antes, nós vamos dizer que o potencial, vezes a carga, vai ser igual à constante de Planck, vezes a velocidade da luz, comprimento de onda mínimo. Porque se nos deram um comprimento, nos deram uma frequência. Então, queremos o potencial. O potencial vai ser igual à constante de Planck, velocidade da luz, sobre a carga, vezes o comprimento de onda mínimo. Então, o potencial vai ser igual aqui. Já temos, a partir daqui, nós podemos substituir com os valores correspondentes às grandezas que estão patentes aqui na nossa fórmula. Então, temos primeiro a constante de Planck, temos aqui o valor que é 6,625 vezes 10 elevado a menos 34. A velocidade da luz que é 3 vezes 10 elevado a 8. A carga aqui é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vezes o comprimento de onda mínimo. Aqui o comprimento que está é angstrom. Temos que passar para a unidade do sistema internacional que é o metro. Nós sabemos que 1 angstrom equivale a 10 elevado a menos 10. Metemos 0,1 angstrom está para x. Da mesma coisa, temos que 0,1 vezes 10 elevado a menos 10. Ou podemos dizer que é 1 vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a menos 10. Isto vai nos dar 1 vezes 10 elevado a menos 11 metros. 11 metros. Então, voltamos aqui, 1 vezes 10 elevado a menos 11. O potencial vai ser igual. A resolução daqui, vamos ter 3 vezes 5. Então, vamos dizer que é 15. 5 vai 1 vez. 3 vezes 2 dá 6 mais 1. 7. 3 vezes 6 dá 18. Vai 1 vez. 3 vezes 6 dá 19. 19,875 vezes 10 elevado a menos 20 e 6. Menos 34 mais 8 dá menos 36. Substitivo, já que permanece, temos 1,6 sobre 1,6 vezes 10 elevado a quê? Menos 19, menos 11. Isto em mesmo lugar, temos menos 30. Então, esta divisão daqui, 19,875 vezes 10 elevado a menos 26, vamos dividir por 1,6. Essa divisão vai nos dar 12,4 vezes 10 elevado a quê? O 30, quando sobe, fica positivo. Temos menos 26 mais 30. Temos o quê? É 4. 4 o quê? 4 positivo. Isto dá volta. Mas, podemos multiplicar o 12,4 vezes aqui, 10 elevado a 4, a mesma coisa que temos 10.000. 10.000, a mesma coisa que temos o potencial vai ser igual a 124.000 volts. Mas, reparemos aqui, o nosso pedido, eles querem o potencial em quilovolts. Já dizemos que 1.000 corresponde a 1.000. 1.000. Podemos multiplicar esses três zero. Automaticamente, vamos dividir. O potencial vai ser igual a 124.000 volts. Este é o nosso resultado do potencial em quilovolts. Chegado a este resultado, temos por terminado os exercícios para o dia 2. Como eu digo de sempre, havendo dúvidas, nos vídeos vão aparecer na Rodapé os contatos dos professores. Podem tirar uma foto do exercício em que estão a mandar no WhatsApp. Vamos resolver na próxima aula. Por hoje, todo mundo obrigado. Até a próxima aula. Fica em casa, Jogo. Pra salvar a ti e a todo mundo. Fica em casa, Jogo. Fica em casa, Jogo. Pra salvar a ti e a todo mundo. Fica em casa, Jogo. Pra salvar a ti e a todo mundo. Fica em casa, Jogo. Aê! 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 Obrigado.